Oi pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer licor de mel de cacau. Fácil e é maravilhoso. Se gostar, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E desde já, meu muito obrigado a todos e vamos conferir. E pessoal, a receitinha de hoje vai ser um licor de mel de cacau, que fica maravilhoso. Para mim é um dos melhores. Aqui tem açúcar, vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Um pouquinho de cravo da Índia, mel de cacau e vodka. Mas caso não queira usar vodka, usa uma cachaça de boa qualidade. O licor vai ficar muito bom. Vou levar o fogo e vou fazer tipo um caramelo. Pessoal, vou deixar esse açúcar derreter. Vou fazer uma calda clarinha. Não pode estar escura, que é para o meu ficar, prevalecer aquela cor. Bem legal. O cravo eu coloquei seis dentes. É só para dar o aroma. O sabor mesmo tem que prevalecer o do meu. Tudo bem? Pessoal, em relação ao cravo. Alguém pode dizer, Vanus, eu não gosto de cravo. Não tem problema. Faz sem o cravo, que vai ficar delicioso também. Pessoal, já derreteu o açúcar. O mel está coado. É só passar na peneira, que às vezes fica algum restinho da polpa do cacau. E aí, pronto. Aqui, pessoal, eu vou deixar... Vou mexer para derreter. O tempo que esse açúcar estiver derretendo, ferver um pouquinho só, leva dois minutinhos. Está ótimo. Não vou deixar ferver demais. Não precisa. Eu quero que o sabor continue bem forte. Pessoal, derreteu todo o açúcar. Depois que derreteu, deixei só dois minutinhos. E aqui está pronto. Eu desliguei o fogo e vou deixar esfriar naturalmente. E depois, continuo. Volto com vocês. Pessoal, está fria. Já esfriou o total. Agora eu vou acrescentar a vólica. Não vou colocar tudo, que pode ficar muito forte. Vou ter que dar uma olhada. Vou colocar uma quantidade boa aí. O bom desse licor, pessoal, é que a durabilidade é diferente do cremoso. Ele fica de um ano para o outro. Quanto mais passa tempo, ele fica melhor. Bem mais saboroso. Tá bom, pessoal. Caso queira mais forte, for para a venda, é só acrescentar mais. No meu caso aqui, eu gosto mais fraco. Não ficou tão fraco. O caminho aqui está ótimo. Agora eu vou colocar na embalagem. Vou usar litro meio normal, higienizado e sequinho. Mas aí vocês podem estar usando a embalagem a gosto de cada um. Gente, esse licor é muito gostoso. Pessoal, nossa receita está finalizada. Está tudo muito simples, mas eu fiz com muito carinho. Esse é um licor com longa durabilidade, como eu disse antes. Dá para vender. Se caso vender, vende o ano todo. Porque quem gosta vai sempre voltar. Porque é muito bom mesmo esse licor. E também para reunir com os amigos. É muito bom. Então, você quer alimentar. Hum, que delícia. Mais um pouquinho. Muito saboroso mesmo. O sabor autêntico do cacau. Muito bom mesmo, pessoal. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Muito obrigada.